Curitiba sediou a última reunião do ano do Conselho Nacional de Política Fazendária, com FAES. O encontro reuniu secretários de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. No Paraná é uma espécie de reunião de fechamento do ano, onde alguns temas relevantes estão sendo trazidos à tona e outros estão sendo discutidos para uma eventual harmonização. Seja a questão de transporte, seja a questão de logística, questão de estímulos ao comércio, estímulos a algumas indústrias e a manutenção de alguns benefícios de algumas áreas de comércio, como por exemplo a questão de portos e de querosene de aviação, que já foi um tema discutido e hoje também vai ser discutido a questão de alguns fundos setoriais que foram criados por alguns estados para estímulo regional. O CONFAES é um locus excelente para a discussão de temas que perpassam, que estão afetos ao Pacto Federativo. Aliás, esse é um dos pontos tratados aqui também. O governo federal enviou três propostas, três PECs, emendas constitucionais, que reformulam, que reformatam as relações federativas no país. Fizemos isso ao trazer a reforma da Previdência a ser discutida aqui. Faremos hoje com a reforma tributária, faremos também com a reforma administrativa e outros itens que impliquem em mudança do Estado brasileiro, da Federação Brasileira e que impactem a transformação do Estado. Música Música